Ele ri gostoso, né? Tá lógico, é aqui, toca de lado, bate pra direita Só dá uma avançada A gente combina os Leonardo, ele vai lá e fala Tem que falar o Trascouro, um abraço pra todos São coisas internas Vem, bicho Olha a Simone e Simari Você não viu? Muito tempo de convivência Separou uma, fala mal da outra pra cacete Separou uma dupla de anos As meninas Ela foi dar uma entrevista pro Léo Dias Ela tava um pouco, dizem, né? Que ela tava um pouco alterada E aí ela falou muito mal da irmã Ah, mas você sabe Por que que nasceram os irmãos? Caim e Abel Você sabe por que que existe irmão? Pra você saber o que é o ódio e o amor Pra você saber o que é o ódio verdadeiro Se sentir de verdade, a inveja O irmão tem muita inveja Os irmãos caramazóis Você sabe que Ódio por irmão É o verdadeiro ódio Esse é o que você sente de verdade Esse é o Da mãe dá o brinquedo E elas brigaram? Elas brigaram? Brigaram Não, eu acho que é o seguinte Eu trouxe essa deixa Porque é bom Não, eu tô falando assim A gente tem anos de parceria Como se fosse uma dupla sertaneja Não, mas eu não consigo imaginar você Obviamente Você falou Agora vou ver o que está acontecendo É que é o seguinte Quando tem a Simone Simone e Salmão Simone e Simararai Simaria A convivência satura todos os tipos de relação Correto? Sim Quanto tempo você está casado? Me fale Então, é isso Quando a gente trabalha muito tempo junto Mas eu aguentei mais que você É verdade Mas eu tô no segundo Talvez você termine o primeiro Mas o seu segundo também não vai durar Você acha que vai durar? Porque não vai durar? Você acha que ele vai durar? Eu acho que é o único momento que você falou É só se eu tiver igual você Uma relação alberta Uma relação maravilhosa Você vê Netflix Ela vai no latambu Ela tem o personal Maravilhoso Ele vai só de sexta De manhã Não Personal salvo Quinta É terça e quinta É os dias que você não está na granja Isso É o piscineiro Abraço com o seu Piscineiro não É o personal Ele é tipo 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 o Superman Tipo o Superman Olá, tudo bem? Ele limpa sem camisa Sabe por que eu trouxe essa pauta? Porque o empresário do meio artístico Que vazou um áudio Ele falou que todos Todas as duplas Se odeiam Bruno e Marrone Caramba Zezé de Camargo Mas o ódio Porque o irmão Duplo irmão O irmão O irmão Ele tem o mesmo sangue Sim O irmão É a coisa mais próxima que existe Que possa existir De relação É irmão É Aí quando tem o ódio Tá na Bíblia, né? Matou Caim Caim e Abel Quem matou Caim Caim matou Abel Caim matou Abel Por quê? Por causa de inveja Não Foi? Não, porque o Caim Por causa do Big Mac Porque o Abel O Abel O Abel As coisas sempre funcionavam Pro Abel Isso Porque Deus Deus era mais Mais chegado E o Caim Nada dava certo As plantações Ele foi pegando um ódio Foi Ele foi pegando um ódio E o castigo do Caim Foi não ter um lugar Pra ter a sua existência Ele ficou um cara avulso Isso Avulso no mundo Paca Andando Isso A turma que gosta de mochilão Aí tá na Bíblia Tipo Superman no pagode É um mochilão Avulso no mundo Superman no pagode O que?